Fala pessoal, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês aqui pessoal, uma belíssima de uma faca, uma faca aí que tá, chegou aí pra mim aí ontem aí, eu quero mostrar aqui pra vocês essa faca aí, essa faca aqui é uma faca muito bacana, olha aqui ó, olha aqui essa faca aqui ó, olha aí, uma faca da Ferrari pessoal, uma belíssima faca, olha só que faca boa, olha só, a espessura dessa faca, aço inox, olha aí ó, belíssima faca, ó, olha só, cavalinho da Ferrari como é que se destaca né, e essa faca aqui também pessoal, corta bem demais, olha aí, teste no papel ó, ó, olha só, ó, olha o teste, olha o teste do papel, então assim ó, uma belíssima de uma faca né, isso aqui é assim, aquele que gosta de um bom churrasco né, tem uma faca belíssima dessa aqui né, fazer coleção, então eu tenho algumas facas aí, né, e a gente vai mostrar pra vocês aí, mais depois aí, um pouquinho delas aí, de cada faca nossa aí, tá, e aqui assim né, um bom churrasqueiro né, merece ter uma faca dessa aqui né, ou tem uma faca dessa maravilhosa, só tem aquele um, que vai no churrasco dos amigos, e leva a faca pra fazer graça né, se mostrar lá a faca lá né, então tá aqui ó, uma belíssima faca, uma belíssima faca aí, pra vocês aí, apresentando aí, uma faca né, um cabo da Ferrari, um design aí muito bacana, e pra você também dona de casa né, a dona de casa sim, as que mais sofrem né, com aquela faca que não corta né, nada de passar ali e não corta ali né, mas tá aqui ó, essa faca aqui é muito boa pessoal, essa faca aqui, ela custa perder o fio, enquanto também ela tá perdendo o fio, vai ali na charla ali, dá aquela, aquela amoladinha ali na charla ali né, vou pegar aqui a charla aqui um momentinho, só pra vocês verem aqui, né, chega aqui ó, e aí ela, amoladíssima novamente, vem aqui, passa do papel, né ó, olha só, né, vamos dobrar o papel, vamos fazer a dobra do papel, ó, vamos dobrar ele em quatro, ó, então assim ó, vamos dobrar ele em oito, né, então isso aqui descendo aqui numa carne, é bom demais pessoal, né, aí na sua casa aí, aqui em casa, a mulher já não reclama mais das facas, quando a dela tá cega, ela vem pegar as minhas aqui, pra fazer o uso delas, mas tá aqui ó, isso aqui hoje a gente mostrou aí pra vocês, essa belíssima faca, essa belíssima faca aí da Ferrari, olha aí ó, qual a nota que vocês me dão pra essa faca aqui, deixa aí nos comentários, e deixa aí dentro de casa também, você que gostaria de ter uma faca afiada, e o quanto você sofre aí na tua cozinha, pra fazer cortar aquela cebolinha, aquele cheiro verde, ou aquela carne do dia a dia, né, olha, essa faca aqui ela corta, meu amigo, corta, e outra vez eu vou mostrar um vídeo, uma faca minha que a bicha corta, prega, arame, é uma faca espetaculosa, mas fica pra outro vídeo, tá, pessoal, muito obrigado aí de você estar aí com a gente, se inscreva aí no nosso canal, deixa aí o seu joinha, tá bom, compartilha o nosso vídeo, obrigado de vocês, até mais!